Boa noite. Boa noite. As lendas dos rios encantam o carnaval carioca e a portela conquista o campeonato, depois de 33 anos de espera. Marcelo Odebrecht depõe a justiça eleitoral na ação contra a chapa Dilma Temer. As suspeitas de matar o irmão do ditador norte-coreano são acusadas formalmente na Malásia. A moderação do discurso de Donald Trump ao Congresso provoca surpresa mundial. E o início da entrega da declaração do imposto de renda impõe um trabalho para quem tem filho de 12 anos ou mais. Veja agora no Jornal Nacional. Para 28 milhões de contribuintes, começa amanhã a entrega da declaração de imposto de renda e com novidade para quem tem filho de 12 anos para cima como dependente. São só 6 anos de diferença. O Rafael tem 7 e o Jair tem 13. Mas já dá para ver bem a personalidade de cada um. Enquanto o mais novo vive no videogame, o mais velho já está preocupado em estudar com força de tanta responsabilidade que está ganhando. A mãe vai até tirar a CPF para ele já. Você sei que é o documento, sabe você? Fica sem o documento. Mas a Juliana sabe bem. Ela só vai tirar o documento para o Jairo porque a Receita Federal diminuiu de 14 para 12 anos a exigência de CPF para os dependentes na declaração de imposto de renda que a partir de amanhã já pode começar a ser entregue para quem recebeu mais de R$ 28.500 no ano passado em rendimentos tributáveis como salários e renda com aluguel, por exemplo. Pô, mas aí você pensa assim, não tem muito segredo. Dá para tirar o CPF rapidinho pela internet no site da Receita, não precisa nem ser de casa. Até dá para fazer isso. Mas só para quem tem título de leitor, ou seja, a partir de 16 anos de idade. Se você declara imposto de renda e tem dependentes a partir de 12 anos sem CPF, não tem muito para onde correr. Vai ter que tirar o documento para eles pessoalmente. Isso numa agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios pagando R$ 7 ou num posto da Receita Federal na faixa, sem pagar nadinha. Tem que levar a certidão de nascimento ou um documento de identificação oficial com foto do filhote e, claro, os documentos do responsável que estiver acompanhando. Complica bem mais. Tem o trabalho já fora de casa, o trabalho dentro de casa, então essa é uma perda de tempo muito grande. Então, Juliana, mas os contadores juram que para quem declara esse trabalho a mais até que pode valer a pena, viu? Acontece muito do marido lançar um filho como dependente e a mulher também lançar esse mesmo filho como dependente. Quando acontece isso, as duas declarações podem ficar retidas em malha. Com o CPF, a Receita vai conseguir cruzar essa informação muito mais rápido. Com isso, é reduzido significativamente o número de declarações retidas em malha. Se é assim, mas Juliana, até pense em aproveitar e já tirar logo o CPF do mais novo também. Vai que essa idade baixa ainda mais nos próximos anos. Bom, isso sem sair do videogame, né? A página do Jornal Nacional tem outras informações sobre o imposto de renda. O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, prestou depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral nas ações contra a chapa de uma telha. O depoimento de Marcelo Odebrecht durou quatro horas. O ministro corregedor do TSE e relator do caso, Herman Benjamin, veio à punitiva especialmente para a audiência. Marcelo Odebrecht está preso aqui há um ano e oito meses. O empreiteiro foi chamado para depoimento depois que o Supremo Tribunal Federal homologou as relações premiadas dele e de outros 76 executivos e ex-executivos da empresa. O ministro Herman Benjamin considerou essencial a oitiva dos colaboradores que sugeriram a participação da empreiteira no financiamento da chapa Dilma Temer em 2014. Marcelo Odebrecht foi questionado sobre assuntos que tratou na relação premiada ainda sob sigilo. Por esse motivo, o conteúdo do depoimento só deve ser revelado quando o STF tornar públicas as delações. As ações contra a chapa Dilma Temer foram movidas pelo PSDB por suspeita de abuso de poder econômico e político. Entre os pontos investigados estão a suspeita de gastos de campanha acima do informado, doações por meio de propina vindas de empreiteiras contratadas pela Petrobras e o pagamento indebido a gráficas contratadas pela campanha de Dilma Temer. Um laudo feito por peritos do TSE concluiu que as gráficas não comprovaram a execução dos serviços pagos pela campanha. Os advogados da ex-presidente Dilma não quiseram falar com os jornalistas. O advogado do presidente Temer foi quem deu mais explicações sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht. Ele trouxe, tinha uma planilha que ele tinha em mãos, ele apresentou essa planilha em sigilo, mas é também uma planilha que já havia sido apresentada ao juiz, portanto não tem nenhuma novidade. O que ele falou e o que ele trouxe está na delação dele. Além de Marcelo Odebrecht, o TSE deve ouvir nos próximos dias mais quatro ex-executivos da empresa que também fecharam acordos de delação na Lava Jato. Os responsáveis pela chapa Dilma Temer têm negado qualquer irregularidade na campanha de 2014. A corte de apelações da Noruega decidiu manter preso e isolado o neonazista que matou dezenas de pessoas e depois processou o país por maus tratos. A falta total de remorso e o histórico violento mantiveram assassinos sem convívio com outros presos. A corte de apelações entendeu que Anders Breivik é perigoso e a solitária uma necessidade. Ele ocupa sozinho três células, tem acesso a computador, videogame, sala de ginástica, TV e livros. Mesmo assim, o neonazista processou o Estado por maus tratos. Uma juíza da primeira instância tinha visto na solitária uma violação dos direitos humanos, mas a corte de apelações entendeu que o próprio Breivik estaria em risco se esse isolamento acabasse. O crime dele chocou, inclusive, outros detentos. Em 2011, Breivik detonou um carro-bomba que matou oito pessoas e feriu 209 em Oslo. Depois, o assassino disfarçado de policial se dirigiu para uma reunião de jovens do Partido Trabalhista norueguês. Matou outras 69 pessoas a tiros e feriu 33. Breivik disse que protegia a Noruega dos imigrantes. A justiça da Malásia acusou formalmente por homicídio duas suspeitas de assassinar o irmão do ditador norte-coreano. Sob um forte esquema de segurança, as duas mulheres, uma da Indonésia, a outra do Vietnã, chegaram ao Tribunal de Justiça de Kuala Lumpur. Elas ouviram o juiz acusá-las do assassinato do meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Elas não se pronunciaram, mas durante o interrogatório, alegaram que acreditavam estar participando de uma pegadinha para um programa de TV. Se condenadas, podem ser executadas por enforcamento. No dia 13 de fevereiro, as câmeras do aeroporto da capital da Malásia registraram quando as duas se aproximaram de Kim Jong-un e esfregaram no rosto dele o que parece ser um pano branco, que foi embebido numa poderosa substância, chamada de VX, uma arma química altamente letal. Além das duas mulheres, outras pessoas podem ser acusadas de envolvimento no crime. A polícia da Malásia está atrás de quatro norte-coreanos. A Coreia do Norte tenta levar o corpo para Pyongyang, mas ainda não admitiu oficialmente que se trata de um meio-irmão do líder do país. No primeiro discurso de Donald Trump ao Congresso, o presidente dos Estados Unidos atenuou o tom agressivo. Donald Trump adotou um tom moderado e pediu união. Afirmou que é preciso controlar as fronteiras para proteger o país do que chamou de terrorismo radical islâmico. E defendeu uma reforma na imigração, adotando um sistema baseado no mérito, nas qualificações do imigrante. Horas antes, a portas fechadas, Trump tinha dito a jornalistas que estava aberto a legalizar milhões de imigrantes que vivem no país sem documentos. Aos parlamentares do Congresso, ele não tocou nesse assunto. Mas voltou a dizer que vai construir um muro na fronteira com o México. Na economia, Trump prometeu criar empregos, cortar regulações, investir em infraestrutura e fazer uma reforma tributária histórica. O momento mais emotivo aconteceu quando Donald Trump homenageou o militar Ryan Owens, que morreu em janeiro, numa operação polêmica contra a Al-Qaeda no Iêmen. Ontem, Trump descreveu a operação como um sucesso. E a viúva de Ryan foi ovacionada longamente. O Donald Trump do discurso foi claramente diferente do Donald Trump agressivo da campanha e dos primeiros dias da presidência. Hoje, ele usou as redes sociais para mandar uma mensagem simples. Disse, obrigado. A pergunta agora é, que perfil de Donald Trump vai prevalecer daqui pra frente? O mercado financeiro recebeu bem o discurso de Trump. O índice Dow Jones fechou acima de 21 mil pontos pela primeira vez na história. No Brasil, a Bovespa também subiu. A ONU acusou o governo da Síria e os rebeldes de crime de guerra na batalha pela cidade de Alepo, entre junho e dezembro do ano passado. A investigação liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro citou alguns exemplos, como o uso de civis como escudos humanos pelos rebeldes e o bombardeio deliberado a um comboio de ajuda humanitária pela Força Aérea Síria. A seguir, a conquista da Portela no Rio depois de 33 anos. A ONU acusou a A ONU acusou o governo do brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro ou o Brasil? O que é isso?